Iniciando mais um dia, a gente começa hoje com o café da manhã, o tempo nos prejudicou um pouquinho hoje, a encerração tomou conta. Estratégia hoje, a gente tem as câmeras de trilha para se instalar em uma região de trânsito de porco, onde principalmente tem uma incidência grande de pinhão. E vou preparar esse cafezão aqui e durante o dia vamos ver se a gente encontra algum aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é isso? Tem que sair aqui, fazer pra cima E eu te espiaro do outro lado Onde eu chego até antes de mim Tem? Sim Tem que sair Tem que sair A gente tá seguindo essas trilhas Na beira do mato Há pouco a gente viu um porco grande quebrando ali Mas como é muito íngreme A gente não conseguiu localizar ele A gente vai parar, tomar uma água E vai seguindo essas trilhas aí E a chance é bem grande Muito pinhão dentro do mato E todo pinhão tá comido, né? Não tem um pinhão inteiro Então é sinal que o porco tá Tá em movimentação aí Dá uma descansadinha aí Vamos seguir esse rastro aí E 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 aí A gente tá na trilha deles A gente tá na trilha deles E aí E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho desse porco. Tanto rastro. Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Fica bom, vou em cima ou vou no outro? Vai do lado dele, com barulho Fica bom, vou no ponto Pode ir Fica bom, vou no outro lado Ah, acho que é pedra Uma pedra aí, não tem? Cabra, dentro do mato Aí, ó Aqui tem pedaço de osso, ó Sim Ó, pedaço de osso E pedaço de carne, ó Impressionante Gordura pura Aqui, eu acho que foi que ela tomou tiro Aqui, acho que ela já estava virada para lá Ela já estava indo Será que essa passada é dela? Aqui é ela, ó Nossa, mas é enorme, cara Ela esbarrou aí Tu vê que a pegada é bem irregular Só três patas, ó Três patas e uma arrastando, ó É isso que eu vi nela Tá, mas tu vê que ela não cruza, ó Tá vendo? Sangue aqui, gaba Passou aqui, ó Pedaço de osso, ó Ela está com essa perna bem comprometida Talvez seja só esse Ó, segura aqui Não, o tiro que derrubou ela não foi da perna Vou ficar aqui Aqui passou ela Vamos avançando Tá vendo, ó Tô vendo? Claro Acabamos de voltar de uma caminhada Então atrás de uma porca enorme Acho que um fato inusitado Que aconteceu com a gente Muito engraçado A gente hoje, de tarde Teve a questão de trazer o trailer pra cá Pra ficar numa área mais próxima Da concentração de porco E num teste do farolete Olha como o farolete é bom e tal Botamos lá Tava a porca do lado do pinheiro É... Eu dei o primeiro tiro Ela caiu A gente achou que ela... Na verdade ela caiu sobre as patas Então foi um tiro bem eficiente E... Infelizmente ela levantou Eu dei o segundo Dei o terceiro Quarto tiro eu acabei errando E essa porca desceu E não deu tempo da gente ir atrás dela Então foi embora Caminhamos quase uma hora aqui atrás dela Tentando achar um pedaço dela no chão E nada A gente vai encerrar o dia de hoje Mas amanhã No compromisso de procurar ela E com certeza Achar mais um porco na lavoura aí Vamos lá, até a próxima Tchau Tchau